Ainda bem que você vive comigo Porque senão, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Os dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto De amar, de amar Se adores tudo fica mais fácil Seu rosto silêncio faz parar As flores que me mandam são fatos Do nosso cuidado de entregar Meus beijos sem os céus não daria Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem ser uma parte Seria uma casa e não sorte Ainda bem que você vive comigo Porque senão, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Se adores tudo fica mais fácil Seu rosto silêncio faz parar As flores que me mandam são fatos Do nosso cuidado de entregar Se teus beijos sem os céus não daria Os dias chegariam sem paixão Seu corpo sem ser uma parte Seria uma casa e não sorte Entre tantos outros, entre tantos anos Que sorte a nossa rei Entre tantas paixões, esse encontro nós dois Esse amor Entre tantos cegos e tantos outros Que sorte a nossa rei Entre tantas paixões, esse encontro nós dois Esse amor Esse amor Como pode ser Gostar de alguém E esse tal alguém Não ser seu Fico desejando nós Rasgando o mar Outro sol postal e mais ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jasmin serás Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre Só esperando sim ou nunca mais É tanta graça Lá fora passa O tempo sem você Mas pode sim Ser fim amado Ser fim amado E tudo Acontecer Sinto o absoluto dom De existir Não há solidão Nem pena Nessa doação Nessa doação Milagres Do amor Sinto mais tensão Divina É tanta graça É tanta graça Quer dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Um guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite Tô com saudade de você no nosso banho de chuva No calor da minha pele, na língua tua Tô com saudade de você censurando o meu vestido As duras de amor ao pé do ouvido Truque do desejo Um guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite E aí, o amor pode acontecer de novo pra você E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando pensa em alguém Só pensa em você E aí, então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa E aí, então, estamos bem Você é Felipe Você é Felipe Você é Felipe Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil Não é difícil perceber Não é difícil perceber Você vai rir da minha cara Você vai rir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Leio o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso Que eu já nem preciso As coisas que a gente disse Não cabe mais sermos Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo E quando eu falo que eu já nem preciso E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando finge que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista Assim é ruim demais E é por isso que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Porque eu já não tô nem aí Pra essa conversa E a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Leia o meu olhar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista Assim é ruim demais E é por isso que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Sem querer Na tua vida Passa Felipe Passa Felipe Ei Ei Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Márcia Felipe! Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse o amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo O exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica Márcia Felipe! 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 Aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão te avisa Que o meu tá dando sinal, que tá querendo te amar Para pra pensar, porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração E você tá com sintoma de paixão É quando os olhos ficam, são em meio a multidão Quando a gente se esparra, andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo Aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão te avisa Que o meu tá dando sinal, que tá querendo te amar Para pra pensar, porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintoma de paixão É quando os olhos ficam, são em meio a multidão Quando a gente se esparra, andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão E vai ficando bobo, e vai ficando bobo Aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão te avisa Que o meu tá dando sinal, que tá querendo te amar Aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão te avisa Que o meu tá dando sinal, que tá querendo te amar Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei de ser feliz Ei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Nem me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Ei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Pois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Ei de ser feliz também Depois Depois Ai, 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 ai Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada soltera, belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Pra nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa? Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Se você quiser eu vou te dar o amor, esse de cinema Não vai te faltar carinho, planta assunto, amor do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cajueiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, e o céu claro de estrelas O que a gente precisa, tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai, 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 ai Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho E o amor sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Então vem Então vem Então vem 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 Obrigado.